Oi, oi pessoal! Eu sou a Lua Guinelli e hoje eu vim te ensinar a ganhar de 5 a 20 reais no Pix de forma automática com esse aplicativo. Vou deixar uma prova de pagamento aparecendo para vocês. Assim que você solicita seu pagamento, cai na sua conta no mesmo minuto. Já estamos dentro da interface principal do nosso aplicativo de hoje e agora eu vou estar te ensinando a coletar os seus pontos aqui dentro do app para trocar por dinheiro de verdade. Primeiro temos a opção dos jogos, a gente vai estar clicando na aba jogos. E aqui, pessoal, é uma das melhores formas para ganhar pontos dentro do aplicativo. A gente vai fazer algo muito simples. A gente vai ver a pontuação que ele dá aqui embaixo, ó. 46 pontos por minuto e a gente pode coletar até 3.020 pontos. A gente vai clicar em Jogue agora. Clicou aqui e vai redirecionar você para instalar esse aplicativo. Instalou no seu celular? Você volta para o aplicativo que eu estou te apresentando e clica nessa opção ali embaixo de Meus Aplicativos. Aqui vai estar aparecendo esse aplicativo que você acabou de instalar no seu celular. Você vai abrir por aqui e começar a passar minutos dentro. É só isso. Passou de minuto em minuto, você vai acumulando pontos. São esses pontos que a gente troca por dinheiro de verdade. Segunda opção de ganhar pontos dentro do aplicativo, clicando na aba tarefas. Aqui temos algumas empresas participantes. Pode escolher qualquer uma delas. Vou clicar na primeira. E aqui, pessoal, são tarefas. Não é por minuto que a gente passa dentro. Aqui ao lado, a pontuação que a gente vai estar ganhando, comecem pelas que dão menos pontos. Como, por exemplo, essa aqui, 882 pontos. A gente vai estar clicando em cima. E aqui vai estar descrito o que é necessário fazer para coletar os 882 pontos. Completou a tarefinha que ele está pedindo, a gente já coleta a pontuação. Terceira opção de ganhar pontos, pesquisas. Vamos clicar em pesquisas. Escolher qualquer uma das empresas. Antes de tudo, pessoal, aqui nessa parte vai aparecer para você se cadastrar. Colocar seus dados, nome, aonde você mora. E de acordo com o seu perfil, as empresas vão começar a mandar pesquisas. Umas mais fáceis, outras mais difíceis. Para não ser reprovado nas pesquisas, leia atentamente o que está dizendo na pesquisa, na pergunta. E responda da melhor maneira possível. Terminou, finalizou a sua pesquisa, você vai ser recompensado com uma quantidade de pontos. Quarta opção para ganhar pontos. Assistindo a vídeos. Basta clicar aqui em vídeos. Vai estar assistindo um anúncio, como se fosse um comercial aqui. Finalizou, coletou os pontos também. E convidando pessoas para o aplicativo, caso vocês queiram, mas não é obrigatório. A última opção é aqui embaixo no check-in diário. Todos os dias clicando em resgatar, você coleta a quantidade de pontos que está mostrando aqui. Então são essas as formas de ganhar pontos no aplicativo. Agora a gente vai para o saque. Para sacar, a gente clica ali embaixo em sacar. E aqui ele paga pelo Free Fire, pelo Pix, PubG e Mobile Legends. Eu prefiro a do Pix, como eu sempre falo para todo mundo. E você pode sacar a partir de 5, 10, 15 e até 20 reais. E agora vamos para a nossa prova de pagamento, que vai aparecer caindo na minha conta no mesmo minuto. Eu tenho pontos suficientes para sacar 10 reais. Vou estar clicando aqui, escolhendo a minha chave Pix e vou completar os meus dados aqui. Pessoal, ele está confirmando os meus dados aqui para ver se vai cair na minha conta corretamente. Se liguem só, prestem muita atenção no horário. Agora são meio dia e sete e eu vou solicitar o meu pagamento. Vou clicar aqui em confirmar. Prontinho, pessoal. Ele está falando aqui que pode cair em até 7 dias úteis, mas eu já vou trazer a prova de pagamento. Acabei de ser notificada enquanto eu estou gravando o vídeo e já caiu na minha conta. E aqui é a prova de pagamento para vocês. Já caiu no meu celular aqui. Pix recebido, 10 reais. E se liguem no horário que eu vou deixar aparecendo aqui para vocês. Para você ter acesso a mais aplicativos de renda extra, nesse site aqui que eu estou apresentando para vocês, basta clicar nas opções lá embaixo de ganhar dinheiro.